Celadon City Natural Dante 600 E eu me sinto Em outro universo Que eu não me enxergo como antes Eu não me enxergo como antes E eu não sei se isso vai parar, não Eu quero que isso vá embora Mas eu não sei se eu vou continuar E todas essas vozes tão falando pra eu parar Não, eu só não vou parar, não Eu não sei, muitas vezes eu me pergunto Se eu não sou o suficiente Eu vou ser porque você nunca me fala Quando você sai da minha mente você me manda uma mensagem Eu não vou consertar o que eu ando fazendo Mas eu não quero conversar Eu quero voar, eu guardo essa blush porque com problema eu não quero lidar Eu sei que não dá em nada, mas eu não ligo Porque eu tô só esperando acabar Você expõe ser nesse meu sangue, eu sei que isso não vai me consertar Eu não sei se você tá pensando o mesmo que eu O mesmo que eu, não o mesmo O mesmo que eu O mesmo que eu E eu me sinto Em outro universo E que eu não me enxergo como antes Eu não me enxergo como antes E eu não sei se isso vai parar, não Eu quero que isso vá embora Mas eu não sei se eu vou continuar E todas essas vozes tão falando pra eu parar, não Eu só não vou parar, não Eu não sei se 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 eu